Salve, salve, fiel torcida! Estamos ao vivo na página da Liga Nacional de Futsal hoje para mais uma edição do Bate-Papo com o Ídolo. Hoje a gente está aqui com o Henrique, com o Murilo, a gente vai conversar um pouquinho com eles aí, saber da história deles nesse futsal e tudo mais. Para começar, eu gostaria de agradecer à Liga Nacional por ceder esse espaço para a gente, agradecer ao Corinthians por proporcionar esses dois atletas do nosso time e vamos começar aí. Bom gente, começa contando aí um pouquinho da história de vocês no esporte, onde vocês começaram, como é que foi, vamos começar aí. Eu comecei no Osasco, jogava campo, aí o meu treinador Valmir acabou me chamando para participar uma vez ali de um bate-bola ali para os atletas. Desde então, estou aí participando e jogando sempre aí, tive o prazer de jogar com o Liga, enfim, essa é mais ou menos a minha história no futsal. Professor Marilão, como é que você começou, como é que foi a sua trajetória aí no futsal? Boa tarde a todos. Eu jogo futsal já desde os 6 anos de idade, me profissionalizei no Joinville. Do Joinville tive uma rápida passagem pela Copa Gril, depois joguei no KPRF da Rússia um ano, mais um ano no Mitiche da Rússia, retornei ao Brasil, onde joguei dois anos no Cardo Barbosa. Ano passado estava no Atlântico Erechim e agora estou no Timão. Aí sim. Bom, vou ler um pouquinho de umas perguntas que os internautas mandaram aí para vocês. A primeira de todas é qual que é a diferença da torcida do Corinthians para as outras aí no mundo do futsal? Cara, a torcida do Corinthians é algo inexplicável, para falar a verdade, né? Sem contar o tamanho dela, que ela é gigantesca, é a paixão que você vê no torcedor, né? O torcedor, ele realmente dá a alma e o coração para o clube, eu acho que essa é a diferença. Eu vejo muito assim, minha família, a maioria é toda corintiana e eu vejo muito, é coração. Coração, eu acho que a torcida é totalmente coração, independente de estar perdendo ou estar ganhando, a torcida vai gritar e vai te apoiar e isso é o, para a gente que está ali dentro da quadra, para nós que jogamos futsal, é sensacional. Eu acho que essa torcida, para mim, não tem igual, não tem igual e eu acho que se for para falar alguma palavra, fala coração, porque é bonito, arrepia e eu acho que é impossível você entrar dentro da quadra ali e não correr. É diferente. Muito. Bom, e aí outra pergunta que mandaram aí para os dois é, o que foi determinante para vocês aceitarem o desafio de jogar no Corinthians? Acho que para mim foi um pouco disso, né? De estar num clube grande onde tem uma torcida que ela é fascinante, que ela te apoia tanto ganhando quanto perdendo, eu acho que esse é um dos fatores determinantes que traz o atleta para cá, né? É vir para ver como é, né? Porque a gente vê de fora, a gente tem uma ideia e quando a gente chega aqui, a gente realmente incorpora, a gente dá a alma pelo time porque é bonito de se ver, então acho que para mim a vinda para cá foi basicamente isso, é vir jogar num clube grande com uma torcida apaixonada. para mim pessoalmente assim, eu sempre enfrentei, por também ser de São Paulo, sempre enfrentei a equipe do Corinthians e acho que o ano passado eu tive a oportunidade de estar na BB e fazer a semifinal do Paulista e eu senti como que é jogar contra mais uma vez aqui dentro com a torcida apoiando e quando me mostraram a oportunidade de estar aqui, não tive dúvida de vir vestir essa camisa e pegar essa paixão junto com todos. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a temporada, os campeonatos que a equipe está disputando. Na Liga, os playoffs da Liga estão chegando daqui a pouco, como é que o time está se preparando para isso? Como é que está a equipe, a preparação? A preparação ela é forte, ela é comprometida o ano todo. Claro que agora está chegando um estágio onde a equipe vai ter que estar bem, não vai poder falhar, nós estamos buscando a melhor colocação, ficar entre os quatro, está bastante difícil, mas no momento hoje estamos em quinto, com chances, tendo jogos ainda pela frente, de ficar entre os quatro ali, para depois viver cada jogo uma decisão. a Liga Nacional é muito disputada, então a gente tem que estar bastante concentrado agora nesses meses para na hora do vamos ver ali a gente não falhar. e como o Murilo mesmo falou, ainda temos chances de estar subindo na tabela e é sempre importante também estar decidindo dentro de casa, todos já enfrentamos a equipe do Corinthians aqui e sabemos que para ganhar de nós, já mostramos esse ano também que para ganhar de nós aqui dentro de casa é super difícil como outras equipes e a gente tem que manter a regularidade também voltando. E temos elenco também, acho que temos elenco, a comissão técnica acaba sempre, o baixinho como é chamado ali, o baixinho bom de bola sempre vai contribuir, é um líder ali, já ganhou coisas importantes também no clube, será sempre bem vindo e acho que vai ser vindo sempre com a somagem. Outra dúvida também aqui que o torcedor mandou é, como é trabalhar com o Bié? Ele tem métodos diferentes, é legal? Como é que é? A gente não pode falar muito aqui para não passar muita arma para os inimigos, né? Brincadeira, brincadeira a parte. Trabalhar com o Bié é muito bom, né? O Bié, além de ser um paizão ali fora da quadra, que está sempre preocupado contigo, sempre querendo o seu bem-estar e da sua família, ele tem uma filosofia de trabalho incrível, né? É um treinador que gosta muito de um jogo organizado, que gosta muito de que os atletas façam o jogo acontecer, né? Sejam os donos do espetáculo, né? Que joguem com a bola, então é um futsal muito dinâmico, muito bacana. Sem a bola gosta de marcar bastante, forte. Então está sendo uma experiência bacana, eu só conhecia de jogar contra e de escutar falar muito bem, por sinal, né? Então trabalhar com um grande treinador como o Bié está sendo muito bom nessa temporada, estou aprendendo bastante. É uma coisa aí que fala, tá bom, né? As sominhas, as palavras do Murilo. Aí é filhão dele também, filhão. Também, né? Ainda bem que você falou, mas... É isso que o Murilo disse, é... Ele, meu, prioriza muito, assim, a posse de bola, você ter o controle do jogo, que também é super importante. Então você tendo o controle do jogo ali e marcando forte é fundamental ali no jogo. E... Outra pergunta aí de outro internauta que acompanha bastante a Liga Nacional. Ele está perguntando se a Liga aqui no Brasil é a mais disputada do mundo. Sei que é isso. Eu não tive ainda a oportunidade de jogar fora, mas eu acho que é a mais disputada do mundo, sim. É... Aqui você... Você vai jogar... Fomos jogar em Belém, tem jogadores qualificados. Você vai jogar em qualquer lugar, tem equipes e jogadores qualificados. Então eu acho que é disparada pra mim. A Liga vai disputar em Belém. Pode ser também melhor. Até a Liga é difícil, o nível é alto. Eu não tenho dúvida. É... A questão das equipes é a mais competitiva do mundo, é a nossa Liga. Talvez é questão de jogadores, né, talentos individuais. Claro que em outras ligas tem grandes craques, grandes talentos também que chamam atenção. É... Mas tratando de dar competição em si, a Liga Nacional é a mais competitiva do mundo hoje em dia. E no futsal, quem é o maior ídolo de vocês? Quem vocês têm como ídolo nesse esporte? Olha... Eu... Mesmo não sendo da minha posição, eu tinha muito... Ouvia muito e gostava muito de ver o N. Muito, assim. Acho que era um desgosto que eu sempre... Achava um golzinho que você falava, não tem como. E ia lá e guardava aquele golzinho. Eu... Eu... Com certeza que... De muita interação da minha idade aí, iria falar o N. Você não tem algum nível aí? Tem vários, né? Mas eu acho que o ídolo, o primeiro mesmo, não poderia ser outra pessoa. O cara que me lançou no cenário do futsal, com 17 anos, me deu a oportunidade. E que fez chover como jogava, né? Nos clubes e teve uma carreira brilhante com a seleção brasileira, é o Vandaria Covino. Pra mim, é o... É o maior. É o maior. É o maior. É. E... Outra dúvida aqui, ó. Pra vocês, qual é o jogador da Liga, sem ser do Corinthians, né? Pra não ficar manjado aqui. É mais difícil de marcar ou mais difícil de driblar, Henrique? Olha... Ele é muito rápido. E... Ele... Só tira umas... Umas driblar ali da cartola ali. Eu acho que se eu fosse colocar um jogador... Tem vários. Porque eu tenho muitos jogadores mesmo. Mas eu acho que eu... Eu colocaria o Nino. Tá com moral, Nino. Você lembra de alguém aí que tá difícil de marcar na Liga? Ah, é difícil, né? O Rocha, como pegou, era um jogador muito difícil de marcar. Tinha que ter uma pressão muito grande. Mas tem vários. Tem vários jogadores. Beleza. Vamos ver aqui mais alguma pergunta do internauta. É... Peraí... Vocês tem o sonho de jogar no exterior um dia, algum dia na Liga? É, eu já tive a oportunidade, né? De jogar dois anos no futsal russo. É... Acho a Liga Espanhola muito bacana, mas... No momento... Sou Corinthians, tô feliz aqui. E quem sabe um futuro, né? Eu acho que se fosse pra dizer uma Liga assim, acho que é a Liga Espanhola. Hoje é a mais organizada do mundo. É uma Liga muito interessante. Quando eu era mais jovem assim, eu acho que eu tinha... Já tô com meus... Eita velhinha, já? É novo ainda. Tô com os trintinha já, mas tô com os trinta. Tô com os trinta. E... Eu acho que eu tinha mais um sonho mais de sair assim. Hoje, mas não. Não tenho mais esse... Essa ganância de sair, esse sonho, né? Tô tranquilo, né? Tô tranquilo, né? Tô tranquilo. Tô tranquilo, né? Tô tranquilo, né? E... Também perguntaram aqui, qual foi o clube ou o time mais difícil que vocês enfrentaram? A partida mais difícil que vocês tiveram na Liga até agora? Até esse momento. Fizemos por Corinthians, pela história do Corinthians também no futsal. Fizemos jogos bem bacanas, assim, clássicos, né? Carlos Barbosa, a própria Crona aqui dentro de casa. É sempre difícil. Vai ser sempre difícil pelo clássico de São Paulo inventar a equipe do Sorocaba, do Magnus. Eu acho, sei lá, eu acho que colocaria o Magnus ali. Sempre uma disputa legal, bacana ali dentro de São Paulo. Você também é o Magnus? Colocaria, né? Hoje é o nosso rival número 1, né? Tanto no Paulista como na Liga Nacional. Não tem como fugir. Colocaria o Magnus. Beleza, vamos achar aqui. Como é pra vocês jogar no ginásio Vlamir Marques? É um dos melhores da Liga Nacional? Nosso ginásio aqui no Parque São Jorge? Para todos que vêm. É... Tem uma futsal. Eu gosto muito de basquete. Gosto muito? Assisto muito basquete. Tanto a NBB, quanto a NBA. Eu gosto muito e, sem dúvida, Lebrão. Lebrão é sempre, sempre assim. Gostava muito do Kobe. Aí o Kobe Drive parou, se aposentou e veio o Lebrão. Agora que não deixa de perder o mundo, assim. É o rei lá do basquete. Você mesmo gosta de outros esportes? Acompanha? Eu gosto de tudo um pouco, mas a gente até sempre brinca no vestiário. Rapaziada que gosta muito, realmente, do basquete. Quando tem NBA, todo mundo fica ligado ali. E o Lebrão, hoje, não tem como não falar dele, né? O cara vem fazendo aí vários anos no nível que ele vem mantendo. Eu também colocaria o basquete, assim, como um segundo esporte que eu gosto. Bacana, bacana. Eu também tô perguntando aqui como é que é conviver e ter, como companheiro de equipe, o Vander Carioca. E aí? O que falar do Vander, né? Esse cara é sensacional. É... Primeira vez que eu jogo com ele, assim, sempre ouvir coisas boas. É um cara que alegra o vestiário. Só te passa coisas boas. Passa só... Pô, cada história que ele conta dele, assim, só história boa. Só história que, pô, só vivência, viveu. Pô, esse cara é sensacional. Sensacional. Bacana, então. Vamos tentar caçar mais algumas perguntas aqui, ó. Fizeram uma pergunta pra você, Murilo, aqui. Você ainda acompanha os jovens da Escolinha lá de Joinville? Professor Henrique Pereira, mandar um abraço. Eric Pereira. Eric Pereira. Essa pergunta é bem bacana, né? Porque, no começo da trajetória do professor Eric Pereira, que hoje tá no sub-15, 17 do JEC, nós abrimos uma escolinha lá, no bairro Comasa, onde foi o pontapé inicial pra carreira dele, né? E a gente teve um sucesso com a escolinha. Foram anos lá. Uma escolinha muito bacana. Ele formou atletas, inclusive, depois ele levou pro JEC. Teve a oportunidade de colocar meninos do bairro na Seleção Brasileira Sub-17. Fez um grande trabalho e hoje continua com a Escolinha. Eu não participo mais, mas sempre tô em contato com ele. Ele é um irmão que eu tenho aí pra vida toda. Ele continua com esse trabalho lá e ele tem a ambição, a... O sonho dele é ser treinador de futsal, né? E ele tem certeza que, com tudo que ele vem fazendo, ele vai logo lá rutar num time de liga nacional aí. Eu posso falar isso que eu conheço ele já desde a época que ele jogava futsal. Ele teve um problema de saúde, teve que parar e focou em estudar. Hoje ele forma atletas, já é especialista no assunto. Vários treinadores aí de liga nacional já têm o contato, já reconhecem o trabalho dele. E a pergunta bacana é que deve ter sido um pai de um aluno de alguma escolinha lá que fez. Até mandar um abraço lá pra todos os pais da escolinha. E dizer também que vou mandar um abração pro Eric, eu tô com você sempre, cara. Torcendo por você e no futuro próximo eu tenho certeza que você vai estar junto com a gente aí dirigindo um time de liga nacional. Perguntar, estão pedindo também, o que vocês podem passar aos jovens que estão começando na carreira de jogador de futsal? Uma mensagem aí pra quem tá começando agora. Como é que é? Eu como já tive a escolinha né, a gente vê as crianças já tem um sonho claro desde criança. Eu quero ser jogador de futebol, eu quero jogar no Barcelona ou de futsal. Eu quero jogar na seleção brasileira um dia. E a mensagem é eles acreditarem né, estudarem, acreditarem no seu sonho e trabalhar né, treinar, escutar o que o professor fala. Mas a mensagem é acreditar, acreditar no seu sonho. Como nós estamos aqui hoje, a gente já sonhou e deu certo. Porque a gente passou por dificuldade, muita coisa que muita gente não sabe. Todo mundo passa por dificuldade né, na vida. Mas a mensagem é acreditar no seu sonho que tudo é possível. Eu acho que é acreditar e assim, dificuldade a gente, todo mundo tem né, você vai ter uma dificuldade mas você não abandonar seu sonho. Não abandona seu sonho, você sempre tem uma vez, um tênis rasgado, alguma coisa que todo mundo já tem ou teve. Mas é acreditar no seu sonho ali pra, a oportunidade sempre aparece e você tem que estar preparado, se agarrado no meu coração. Então, me perguntando aqui também, qual o momento mais marcante que vocês passaram até nesse tempo que vocês tem de Corinthians já? Que marcou mais vocês? Olha, pra mim foi a estreia com minha família toda vindo assistir. Foi assim, quando eu tava pra entrar ali no hino que eu virei de minha família toda, meu pai que é doente, e aí quando eu vi meu pai e minha família toda ali na frente, foi sensacional. Chegou emocional, mas foi sensacional. E você, meu irmão, qual o momento mais te marcou nessa sua trajetória até aqui de Corinthians? Ah, foi, eu acho que recente. O meu filho tá presente aqui né. Eu pude trazer ele aqui, ele passou duas semanas aí muito bacana, dia a dia nos treinamentos, participou de jogos. Então, é um sonho pra mim hoje estar aqui e eu realizei. Agora realizei outro que é ele, já desde criança, já conheceu nosso dia a dia, como é que é. Ele é fanático também, também tem um sonho que, não sei se é seu jogador, mas acorda e dorme com a bola. Então, marcou bastante. Bacana, gente. Bom, acho que a gente vai ficar por aí. Se alguém quiser mandar um recado aí, falar mais alguma coisa. Vou mandar um abraço pra todos os quarentianos aí, pra quem tá nos acompanhando. Ah, só passou a pergunta do Vandão e eu não pude falar né. Deixa eu só dar um recado pro Vandão. Vamos, Vandão. Mandou falar. Mandou falar. Mandou falar. Ele falou sensacional. É a palavra pra ele. É sensacional. Eu já conheci o Vandão e já tive a oportunidade de jogar com ele no Joinville, na Seleção Brasileira. Vou mandar um abraço aí pro Vandão. Dizer que a gente ama você, Vandão. Você, além de ser um ídolo pra nós, cara, o dia a dia aqui com você é muito bacana. Você nos ensina e nos passa alegria todo dia. Então, não podia deixar de mandar esse abração pra você, Vandão. Tamo junto. Lembra da roupa dele, né? Hoje ele veio com a roupa junina. Os caras fizeram os vídeos e ele tá pé da vida. Ele veio com a camisa xadrez e o pessoal já pegou no pé. Mas é muito legal ter ele no vestiário. É muito bacana. Bom, gente. Acho que a gente vai ficando por aqui. O bate-papo com o ídolo de hoje foi essa nossa conversa aqui. Agradecer novamente à Liga Nacional pelo espaço que você deu pra gente apresentar um pouquinho do nosso time do Corinthians. E é isso. Um grande abraço. Fiquem aí. Amém. 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 Obrigado.